Sim, há algo além daqui E existe um mundo além de nós dois E existe amor além, eu sei É, que bem a vida fez aqui A sorte de encontrar um amor A sorte de encontrá-lo em você Deixe estar que a gente vai sobreviver Em som, onde houver canção Sabe bem melhor, assim eu sei Não, prefiro não fugir do que foi Preciso acreditar no que flui E sei que o que há de vir é melhor pra mim Se bem que a vida vai e vem E a sorte da distância é melhor Guardar os fragmentos sem perder o amor Deixe estar que a gente sabe a solidão Em som, onde o coração Alimente o rastro que deixamos por aí Se bem que a gente vai sobreviver Em som, onde houver canção Se bem que a gente vai sobreviver Em som, onde houver canção Se bem que a gente vai sobreviver Em som, onde houver canção